Neste bloco nós vamos conversar com Tônia Mota, ela é cordalista e escritora. Está aqui, Sabores de Versos, é o seu livro de culinária, onde ela apresenta aqui vários pratos maravilhosos e seguindo a receita, tem também poesia, tem também versos. Então, o alimento do corpo e o alimento da alma, que é a palavra, que é a poesia. Tônia Mota, obrigado pela sua presença, tudo bem? Eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da TV União, prazer estar aqui mais uma vez, que é a segunda vez que eu venho aqui. É verdade, é um prazer para nós. Como é que foi a inspiração deste livro? Você juntou as receitas e disse, receita só não baixa, tem que ter por dia também. É, porque eu acho assim que a gente que tem, que faz, é bom a gente passar para as outras pessoas, porque não só é agradável para a gente, a gente tem que deixar para alguém. No futuro, quem sabe as pessoas se interessam também, às vezes abram uma ideia para fazer, para ganhar um dinheirinho, vender alguma coisa e tem uma receita pronta, fácil de fazer. Então, acho que a gente tem que deixar para as gerações futuras. Olha, eu não estou, eu estou pensando na verdade em agora, a gente está mais ou menos na hora do almoço. Na hora do almoço, abre o apetite, né? Vendo essas receitas aqui, eu abri o apetite agora. Tô, tem poesias aqui, ó, o baião de dois, você tem a poesia, vamos lá. É assim, vou fazer o meu feijão com charco, queijo e arroz, temperado com coentinho, isso é baião de dois, feito com todo carinho, o sal para o outro e depois. Pratos típicos do Nordeste, o arroz com feijão, ele fica mais gostoso, no interior com o ensino, por nome de rubacão, ele fica mais gostoso com manteiga do sertão. E depois na poesia vem os ingredientes, tudo, o modo de fazer e tudo, na página seguinte. Na página seguinte, eu vendo aqui. É o carro-chefe, é isso aí, porque é um prato simples, um prato que todo mundo pode fazer, acessível, preço bom, né? Dá para todo mundo fazer, não tem, independente de classe social, qualquer pessoa pode fazer esse prato. E essa questão da comida, se as pessoas estiverem em criatividade, pode comer bem num preço barato? Tem num preço barato, inclusive, aproveitando sobras que tem ficado do almoço para o jantar, como aí tem uma receita também do pene, amor, pene cantante. Vamos essa aí, do aproveitamento do alimento. Porque você pega as sobras da carne que sobrou do almoço, corta em tirinhas e faz o jantar com essa massa chamada pene, aí fica muito saboroso, é fácil de fazer, não vai agregar mais ingredientes, a não ser o que você já tem, a não ser o pene que você cozinha e faz com os molhos que você tem já encado na sua jantar. Mas para esse prato aí tem uma poesia, Dom? Tem, tem. Molho tantã aqui, foi feito. Tantã é uma receita que eu inventei na cozinha. Não se encontra por aí, se encontra essa minha. Essa é minha. É um apelido, foi dado pela minha irmã Martinha, entendeu? Eu fiz essa receitinha com esse versinho, porque foi realmente, eu estava fazendo a receita e ela chegou. Como é o nome desse prato? Eu disse, não tem nome, é Tantã. Aí ela disse, é um prato, como é o nome desse prato? Ela disse, prato Tantã. Ela estava vendo aqui a receitinha. Tantã é uma receita que eu inventei na cozinha. Não se encontra por aí, se encontrar essa é minha. Tantã é meu apelido dado pela irmã Martinha. Foi uma homenagem que eu fiz da minha irmã também. Uma homenagem, virou um prato. Virou um prato. Virou um prato. E o lançamento do livro é quando? Será sexta-feira, dia 10, na Livraria Siciliano, às 19h, no shopping do Emol, na Bernardo Vieira. Põe a moto, eu queria... E você está convidado. É, com prazer. Todos aqui estão convidados. E os amigos telespectadores que estiveram assistindo, estejam convidados. Espero todos lá para abraçar e ver os sabores diversos, né? Sabores diversos. Eu quero agradecer também, quem mandou um abraço para você foi o pessoal do Vitrine. Um abraço para eles. Da Dona Norte. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo Fotos de um Estudo, que também apoia a Poetisa, Eletroteca Electrônica, Cachaça Samanaú, Porto Belo Shop, Borrachão, que foi todas as pessoas que me ajudaram a fazer o livro. E aqui o Boquinha de Mel também. E o meu amigo poeta, Boquinha de Mel, que fez o prefácio do livro, que ele não pode deixar, que é uma pessoa que eu admiro demais. É, é um bom poeta. E o meu amigo, os amigos da edição Casa do Cordel, o pessoal da Casa do Cordel também, que está editoriando agora. E todos os amigos estão todos convidados. Ok, muitíssimo obrigado, Cachaça, pela sua... Pelo convite, pelo espaço dado. Tá jóia, boa sorte, você que está nos acompanhando e gosta de cozinhar, está aí, uma opção Sabores Diversos. Você aproveita para cozinhar e ainda declamar.